Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal! Aqui nós vamos explorar o mundo da leitura de uma maneira inovadora. Vamos apresentar resumos de livros para vocês, para que vocês possam conhecer o conteúdo dos livros antes de decidir se querem ou não lê-los. Então, assinem o canal, ativem as notificações e venham comigo nessa jornada pelos mundos dos livros. Hoje teremos o resumo do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar do autor Daniel Kahneman. Ele explora as duas maneiras como o cérebro processa informações. A forma rápida, intuitiva e subconsciente e a forma lenta, consciente e analítica. Parte 1 – Introdução às Duas Formas de Pensar Nesta sessão, o autor apresenta as duas formas de pensamento, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é descrito como uma forma de pensamento rápida, intuitiva e subconsciente, enquanto o sistema 2 é descrito como uma forma de pensamento lenta, consciente e analítica. Ele explica como esses dois sistemas trabalham juntos para processar informações e tomar decisões. Parte 2 – Como o sistema 1 influencia nossas percepções e julgamentos Nesta parte ele explora como o sistema 1 pode nos levar a cometer erros e ilusões cognitivas, como a tendência de superestimar a probabilidade de eventos improváveis e a tendência de nos concentrarmos em informações que confirmam nossas crenças existentes. Ele também discute como fatores como a tensão, a memória e a emoção podem afetar o sistema 1 e como isso pode influenciar nossas percepções e julgamentos. Parte 3 – Como o sistema 2 influencia nossas decisões Nesta sessão, ele mostra como o sistema 2 pode ser enganado pelo sistema 1 e como ele pode ser melhorado através de treinamento e conscientização. Ele mostra como as decisões econômicas são afetadas pelos dois sistemas de pensamento e como podemos usar o sistema 2 de maneira mais eficaz para tomar decisões melhores. Parte 4 – Como as duas formas de pensar afetam nossas vidas Nesta parte, ele explora como as duas formas de pensamento afetam nossas escolhas pessoais e profissionais e como podemos usá-las para melhorar nossa vida. Ele discute como podemos usar o sistema 1 de maneira mais eficaz para melhorar nossa capacidade de tomar decisões rápidas e intuitivas, e como podemos usar o sistema 2 de maneira mais eficaz para melhorar nossa capacidade de raciocinar e tomar decisões analíticas. Parte 5 – Como as duas formas de pensar afetam nossas tomadas de decisão em grupo Kahneman mostra como as tendências do sistema 1 e do sistema 2 podem afetar as decisões de grupo e como podemos superar esses problemas. Ele também explica como as tendências de liderança e de conformidade podem afetar as decisões do grupo e como podemos usar essas tendências para melhorar as decisões do grupo. Parte 6 – Como as duas formas de pensar afetam a economia e a política O autor explora como as tendências do sistema 1 e do sistema 2 podem afetar a economia e a política. Ele mostra como as tendências de risco, incerteza e tomada de decisão podem afetar as decisões econômicas e políticas e como podemos usar essas tendências para melhorar as decisões econômicas e políticas. Em resumo, rápido e devagar, duas formas de pensar oferece uma compreensão profunda das duas maneiras como o cérebro processa informações e como elas afetam nossas decisões e julgamentos. O livro nos ensina como identificar e superar os erros e ilusões cognitivas, e como usar nossas duas formas de pensar de maneira mais eficaz tanto individualmente quanto em grupo e em ambientes econômicos e políticos. E é isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse resumo e estejam animados para explorar esse livro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário abaixo. Vamos juntos construir uma comunidade incrível de amantes da leitura. Até a próxima! Fiquem com a leitura e até logo! 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 Fiquem com a leitura e até logo!